O Aparício gostava de apertar a mulherada no bailão que era bonito de Beto de Batista É verdade! Aparício é um índio legado, morador lá na costa da serra Marandrão e meu namorador, no sandango lá da minha terra Quando ia dançar um baneirão, só dançava bem agarradinho Era só na base do apertão, e a mulher reclamava baixinho Não aperta, Aparício não aperta Não aperta, Aparício não aperta Não aperta, Aparício não aperta Que essa história vai ser descoberta Que o velho pai tá espiando Na peleira, a morte na certa Não aperta, Aparício não aperta Não aperta, Aparício não aperta Não aperta, Aparício não aperta Que essa história vai ser descoberta Não aperta, Aparício não aperta Não aperta, Aparício não aperta Que essa história vai ser descoberta Que o velho pai tá espiando Na peleira, a morte na certa Não aperta, Aparício não aperta Não aperta, Aparício não aperta Não aperta, aparício, não aperta Não aperta, aparício, não aperta Dava gosto, liberta a cena A morena empurrava o aparício E o aparício puxava a morena Não aperta, aparício, não aperta Não aperta, aparício, não aperta Não aperta, aparício, não aperta Que essa história vai ser descoberta E o que o aparício falava, Dori Kalei? Aperta, aparício Arga, menina, que agora a coisa vai esquentar Índio, velho É, rapaz Pode apertar, mulher no baile não presta, não De repente o velhão da gorducha Era um tom de maneca por piche Zapateava e gritava na sala Hoje é eu que aperto o aparício E te olho e tá tudo vendendo E o baile ficou no escuro Só se ouvia chicote da velha E a mulher que gritava em abuso Não aperta, aparício, não aperta Aperta, aparício, não aperta Aperta, aparício, não aperta Só se ouvia a guitarra, ela puxa O coifício apertava o aparício E o aparício apertava a gorducha Não aperta, aparício, não aperta Aperta, aparício, não aperta Aperta, aparício, não aperta Que essa história vai ser descoberta Se o velho pai tá espiando Da peleira, a morte nascer Não aperta, aparício, não aperta Não aperta, aparício, não aperta Já parei Aperta, aparício, não aperta Aperta, aparício, não aperta Aperta, aparício, não aperta Aperta, aparício, não aperta Aperta, aparício, não aperta